Música Amargosa é uma cidade linda, bela, um pedacinho do Brasil encravada no Vale do Jequiriçá E a gente convida todos os habitantes a nos prestigiar e conhecer o que é Amargosa Amargosa é uma cidade que é conhecida também como cidade-jardim, com belas praças, bosques e o melhor São João do Brasil Então convido todos vocês, se não puder ir agora, no próximo São João apareça que vocês vão desfrutar do melhor São João do Brasil Música Música Música